Vou conversar agora com a tesoureira da subseção de Bertioga, a doutora Malise Costa. Doutora, primeiramente, é um prazer tê-la aqui. Prazer, realmente. Doutora, se comenta aqui nesse colégio de presidente a importância da descentralização e a maior autonomia das subseções menores, como é o caso de Bertioga. Qual a importância disso? Com certeza é importante, porque cada subseção tem uma peculiaridade, né? As necessidades das subseções e cada diretor sabe, o diretor ou advogado da subseção sabe a necessidade que a gente tem, né? Então, ter a autonomia, a gente consegue ir atrás, melhorar a advocacia local. E quais são os planos e projetos que tem a subseção de Bertioga no próximo triênio? A subseção está crescendo, né? Ela é nova, tem cinco anos e temos uma faculdade, está saindo bastante advogado novo. Nós acabamos de trocar de sede e o principal foco aqui é a melhoria da casa. Lógico, sempre em busca de melhorias diversas para a advocacia local.